E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu apresentar aqui pra vocês o carro novo que eu comprei pela internet. Isso mesmo galera, eu fiz um vídeo aqui no canal esses dias falando pra vocês que eu tinha comprado um carro novo pela internet. E hoje esse carro chegou e chegou o grande dia de eu mostrar pra vocês. Muita gente tava ansioso, muita gente tava esperando essa chegada. E chegou o momento aqui de eu revelar esse carro pra vocês, né? Afinal, cês tão tipo assim muito ansioso pra saber. Então, vamos lá mano, vamos mostrar aqui pra vocês o carro novo. Quem colocou o áudio que tem aqui? Esse aqui é o carro novo? Não galera, mano. Bem que eu queria que fosse esse aqui o carro novo. Mas o novo carro aqui do canal é uma raridade. Eu comprei de uma loja de antiguidade pela internet. E por isso, demorou um tempinho pra chegar, mas ele tá aqui e vocês vão entender a utilidade dele. Por isso que eu até trouxe ele aqui ó, nessa pista de drift. E bom, sem mais enrolação, esse aqui é meu carro novo. Olha aqui! E bom rapaziada, sei que algumas pessoas vão falar que achou que era um carro grande, mas eu falei desde o começo naquele vídeo que o carro era pequeno. Teve muita gente que chutou em um carrinho de controle remoto a gasolina, mas não. Então, esse carro aqui eu comprei ele porque eu já tive um quando eu era criança e eu sei fazer uma manobra com esse carro aqui, que só vocês vendo vocês vão entender. E essa manobra eu fiz quando eu era criança, utilizando esse carro, desse tamaninho aqui mesmo, comigo em cima e uma CG bolinha. Só que dessa vez a brincadeira vai ser diferente, porque eu tô aqui de xijotão. Eu vim de xijotão especificamente pra fazer esse vídeo e fazer esse teste. Eu até chamei o Bruno aqui, porque eu queria mostrar meu carro novo pra ele, né? E pra gente fazer um teste também, né? E pra gente fazer um teste. Ah, tem que andar agora com ele, velho. Sobe aí pra galera ver, Bruno. Meu Deus do céu. Subi? Não, deixa eu subir a primeira vez, Bruno. Vai, vai. Vou subir a primeira vez aqui, galera, pra dar sorte, tá ligado? Mas esse aqui é meu carro novo. Como vocês podem ver, cabe eu aqui. Ah. E, mano, o teste aqui vai ser sinistro, Bruno. Você nem faz ideia do jeito que é o teste com esse carro. Não, mas, Marcos, aquela rua eu acho que tem que descer ela. Não, eu não vou descer. Eu vou arrastar isso aqui com a xijota, meu amigo. Agora você vai entender o porquê eu comprei o carro do Batman, tá ligado? Por isso, galera. Por isso. Então, olha aqui. Eu trouxe aqui a corda. Aí, Bruno. Você tá achando que eu não vim preparado? Uma raiz saindo a xijota, Fih. Quer ver, ó? Um turismo de corda? Vamos ver aqui, ó. Vem cá pra você ver, Bruno. Ó. Esse aqui, moleque, ó. Passar uma aqui, ó. Na xijota. Acho que eu vou passar por aqui mesmo, sabe? Vou passar por aqui mesmo. Dar outra ponta aqui pra nós ver, ó. Aí, rapaziada. Vamos ver se vai dar certo, hein? Será que vai dar certo isso aqui? Podia fazer uma ponta dupla, mas na xijota é dois lados assim, ó. Mano, você sabe andar de moto, Bruno? Um pouquinho. Tchá, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um pouquinho, mas devagarzinho. Então, dá pra fazer o seguinte. Ó, antes de começar o teste na xijota, eu acho que é melhor a gente fazer mais leve, né? Vamos começar devagarzinho. Vamos começar aqui, ó. Vamos no ôniquizinho. Que tal? Amarrar ali mesmo, ó. Ó. Aí, você vai fazer o seguinte. Mesmo, rapaziada, ó. Deixar aqui. Não arrebenta, não? Tá. Como que vai arrebentar uma corda dessa? E aqui vem o bravo. E aí, pô. E aqui vem o bravo. Hoje eu vou fazer o que é grifo. Ó, fazer o seguinte, mano. Ô, motorista, liga o carro aí. Faz o seguinte. Ai, meu Deus. Ô, Bruno, por favor. Assim? Pega o meu capacete lá, Bruno, que eu vou precisar de segurança já nesse momento. Aí, então. Meu Deus, eu tô sem joelheira, sem nada aqui. Se dá um negócio. Eita, pego. O carrinho tá tarisco, rapaziada. Vamos começar o teste aqui. Vocês vão entender por que eu comprei esse carrinho, mano. Meu sonho era comprar um carrinho desse pra fazer esse aqui, porque eu fiz quando eu era bem criança. E você não sabia, mano. Mas eu procurei esse carrinho aqui. Você nem falou pra mim. Eu procurei esse carrinho aqui no Brasil inteiro. Esse carrinho aqui você praticamente não acha pra vender. Tanto que eu comprei, Bruno, de uma loja de antiguidade. Tá vendo? Que ele é ousadão. Ele é velho. Ele é velho, entendeu? Mano, não tem mais pra vender. E, tipo, eu queria esse modelo, porque eu sei que esse modelo dá pra fazer o que você vai ver aqui agora. Mas você tá com medo? Entendeu? Eu não. Quero ver o negócio ficar louco. Ó, mano. Aí, ó. Eu não quero ver. Mano, do céu. Vamos começar o primeiro teste. Demorou um pouco pra ajeitar ali. Ai, meu Jesus. Vai devagar, velho. Ai, tá pega, mano. Nossa, vai dar ruim aqui. Ai, vai dar ruim. Eita, pega. Nossa senhora, rapaziada. Ô, louco. Mano do céu. Eita, pega. Tá no drift, rapaziada. Tá no drift. Nossa senhora. Eita, pega. Ô, quer matar eu? Vai, Bruno. Você tá rindo o quê? Vai. Mano do céu. Que brisa, velho. Vamos ver a roda do carrinho aqui, mano. Deixa eu ver se tá bom o pneu do carrinho aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso lá em cima? Vamos fazer ali em cima. Só que ele vai ter que ir mais devagar, mano. Avisa ele pra ele ir mais devagar, que ele rodou muito forte aqui. Porque senão o carrinho vai ficar pendurado na gravidade pela corda. Ih! Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Tô indo aqui, ó. Vamos ver se vai fazer um drift aqui. Ô, drift. Ô, drift. Eita, pega. Nossa senhora. Vai, vai. Que medo. Não, vai devagar, vai devagar. Eita, pega. Não freia. Não freia. Não quer frear. Vai bater aí atrás. Vai bater. Aí. Nossa senhora. Eita, pega. Meu Jesus amado. Isso aqui vai dar merda. E aí, que? Com as pernas livres aqui. Jesus amado. Tem que pegar e frear no freio aqui, ó. Se não frear aqui, não vai, mano. Vai, ó. Ó, fez drift, hein. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bré! Ai meu Jesus Ai meu Jesus Ai meu Jesus, rapaziada do céu Rapaziada do céu Meu medo aqui é um negócio capotar, mano Tá ligado? Só esse é meu medo Vai, acelera! 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 Não foi? Não, não O louco! Olha a curva! A rotatória do grau! Nossa senhora, rapaziada Olha a rotatória, tamo fazendo a rotatória aqui no drift Tamo fazendo a rotatória, mano Moleque Eita, pega Ai, vai dar merda! Ai, vai dar merda! Ai, 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 ai Nossa senhora! Vai, vai, mais uma, mais uma Vai fazer a moção com o carro novo, hein Aqui não foi maluco não, hein Vamos ver O negócio é dar uma travadinha na perna Agora eu peguei a manha Dá uma travadinha na perna Vai Vai que com a travadinha na perna Não vai ter jeito, tio Acelera, acelera, vai Ai, para, 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 para Nossa senhora! Eita, pega! Mano! Meu Jesus! Isso aqui é muito legal de fazer, velho! Isso aqui é muito louco, mano! Isso aqui é muita pega! Isso aqui é muito louco, rapaziada! É tipo assim, parece que manda um driftão mesmo, né? Olha lá! Eita! Profissional já, Bruno! Moleque! Acelera, acelera! Acelera! Eita, pega! Ui! Nossa senhora! Você vai morrer! E lá vamos nós, rapaziada! É mais uma! É mais uma aqui! Do Mike 021 Seja o que Deus quiser, meu irmão E... Lá vai ele! Mandou no drift aqui Acelera, filho! Acelera! Acelera! Acelera, moleque doido! Nossa senhora! Agora acelerou mesmo! Ai, ferrou! Eita, pega! Ui! Que louco! Achei que ia bater no meio em fio, mano! Eu jurava que ia bater no meio em fio! Eu jurava! Eu vou ver! Vai, pode acelerar um pouco! Não! Eita, pega! Ui! Vai, rapaziada! Mano, os testes estão feitos! Cordinho aqui, ó! Quase arrebentando, mano! Quase arrebentando a corda aqui do negócio! Mole bruto, tá ligado? E eu aprendi a jogar o carrinho de lado, ó! É só fazer aqui, ó! Ó! Testamos no Onix! Mano, dá medo, hein, véi! E agora eu vou confiar na mão do Bruno AXJ, rapaziada! Só que, ó! O Bruno, ele falou pra mim Que já andou de moto duas vezes na vida, né? Duas vezes! E olha lá ainda! Só que, mano... Pelo menos ele tem ódio de TT, entendeu? Se acontecer qualquer coisa, ó! Vamos fazer assim como um reto só! Só reto! Só reto! Pode ser na reto! E aqui, galera, ó! Eu vou aqui com duas cordinhas aqui na mão, ó! Vou me posicionar aqui, tá ligado? E, Bruno, vai de boa, meu amigo! Vai de boa mesmo! Porque senão você vai me matar! E cuidado já com esses milhos no chão aí, tá? Vai, Bruno! Ai, Jesus! Ai, já se dá pra sentir o ronco da XJ aqui na corda, véi! E daí, meu Deus do céu! Mano, a XJ dá muito medo, véi! Ainda mais que ele é meio braço, parece! Meio não, olha lá! Ó, sapateado! Ah, meu Deus do céu! Do céu, amado! O que é que eu fiz na minha vida? Vamos, Bruno! Ai, Jesus do céu! Tem um drone alienígena filmando ali? Ai, ai, ai! Vadiu a gravação aqui! Ai, Jesus! Meu Deus, ele dá uma acelerada! Ferrou! Será que tá chacão olhando a moto, mano? Será que tá chacão olhando a moto? Eita, pega, mano! Ai, Jesus amado, mano! Sorte que ele é tranquilo, né, mano? A pessoa só bota os meus amigos loucos, tá? Pra fazer isso, trazer mais corda aqui pra mim! Pelo menos eu não vou tão longe na curva! Eita, pega! Tá com a chacão inteira aqui! Tô louco, rapaziada! Vai, Bruno! Faz a curva, Bruno! Tá dando até folga aqui, ó! Vai, Bruno! Acelera! Eita, pega, Bruno! Eita, pega, Bruno! Eita! Bruno, Bruno... Eita! O louco, mano! Ai, ai, ai! Ih! Ih! Ah! Ah! Rodou! Nossa! Rodou o negócio, mano! Caramba! Esse carrinho aqui tá dando o que falar, hein, mano? Tá dando o que falar mesmo, mano! Vamos dar uma descansadinha nele aqui, rapaziada? Porque, mano, eu também já tô meio cansadão aqui, porque eu tava ali nesse negócio, mano... Pensando no negócio que cansa sem ir ali, véi! O carro do Batman! Nosso novo carro aqui do canal! Pica, mano! Pica demais! O que você achou aí, ô, Bruno, desse teste? Cara, acho que é fantástico! Acho que tinha que fazer mais ainda! Hã? Mais! Tinha que fazer mais! Mas, mano, tipo... Não dá medo, véi! Olha aqui, ó! O pneuzinho dele e o jeito que ficou! Eu não sei definir isso aqui, se é pneu... Olha aqui o jeito que gastou aqui, mano! Olha aqui! Chegou a ficar rebarba, tio! Ó! Chegou a sair a rebarba! Vou até outro lugar aqui, ó! Que não tem... Não tá saindo rebarba, ó! Acho que... Drifitão aqui deu uma... Ó, um buraco aqui, Bruno! Fez até um buraco, será? Será que foi ali embaixo que fez? Aí, ó! O pneuzão dele! Vai! Você brinca com o meu carro novo! Você tá achando que o meu carro novo é pouca coisa, Bruno? O bagulho é louco, mano! O negócio era não amarra ele atrás do camacho! Amarra ele atrás do Corvette, do coisa, mano! E quero ver ter coragem de ficar em cima, se não der o coragem de ficar em cima no Onix... Não, mano! Coloca tudo na joelheira, rapaz! Fica de boa! Então, vou comprar uns equipamentos de segurança... Ah! Pra não ter problema, né, mano? Porque... Nossa, só aí que eu tava indo aqui, assim, ó! Com a perna! Se cai... Eu coloco o teu rabicho, tá aí, pra ele tirar uma onda! Se cai, mano! Já sai ralando tudo, desfolando o bunda! Na hora que ele fez a curva ali em cima, mano! Eu jurava que ia bater nos moleques, mano! Porque a rapaziadinha do drone ali, ó! Tá bem ali, tá ligado? E ele puxou, mano! O negócio veio, mas veio deslizando, tipo assim, forte, sabe? Eu falei, mano, vai bater! E você olhando pra cá, não tem mais visão! Né? Então, a hora que você passou, eu falei, bateu! Sai correndo, a hora que o vídeo já tava lá em cima, lá! Eu falei, meu Deus do céu, velho! O cara vai levar um capote! Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse nosso novo carro! E o próximo vídeo que eu vou fazer com esse carrinho aqui... Você vai participar! Você arregou! Mas não vai descer do escorregador com ele! Se a galera gostar... Lá do escorregador, lá em cima! Lá do escorregador, lá em casa! Se a galera gostar, não vai descer lá do escorregador com ele! Então, mano, fica ligado aí! Deixa o like aí, que ajuda a gente demais! E por hoje é só! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima! E é nóis! Valeu! Ui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!